Aê, bom dia! Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Bom dia, Zona Leste. Bom dia, Zona Sul. Bom dia, Zona Centro-Sul. Você que está aí na Zona Norte da cidade, está tudo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Bom dia! Bom dia a você que está na Zona Oeste da cidade. Um ótimo dia para todo mundo da região metropolitana. Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todo mundo que está aí, Anduba, Manacapuru, todo mundo que está acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Que dia ontem, hein? Que dia difícil. Mais um dia com muita chuva, mais um dia com muitos estragos. A gente vai trazer daqui a pouquinho quais são os destaques do nosso programa de hoje. E óbvio que a gente não pode deixar de falar de mais um dia que teve uma chuva torrencial na cidade, causando muitos prejuízos. Prejuízos estes, inclusive, lá no Nova Vitória, de novo, onde três pessoas da mesma família acabaram morrendo depois das chuvas do dia 26, 27 de dezembro do ano passado. Então, isso é destaque no nosso programa da comunidade. Mas antes disso, eu quero mandar um beijo para você que está aí do outro lado. Um grande beijo para você que está participando do nosso programa sempre pelos nossos telefones. O 3307-3951, 3307-3952. Um grande beijo para todo mundo que encontra com a gente aí na rua, que encontra com a gente nos shoppings da cidade. Um grande beijo para todo mundo que sempre está... Marco Antônio, Ivan. Lembrei do Marco Antônio. Diretor Ivão Nascimento, a gente encontrou com o Marco Antônio, que estava lá na cadeia, está com a perna quebrada, mas não deixou, olhou e falou assim, Ei, te conheço, te vi no programa, não perco um dia do programa da comunidade. Um grande beijo para você, viu, Marco Antônio, que estava lá na cadeia, lá na frente da livraria. Vou falar o nome da livraria, viu? Lá na frente da livraria Concorde. Estava na frente da livraria Concorde, com todo mundo lá. Um grande beijo para você e para toda a família, tá? Como é que comigo tem agora? Tem agora premiado hoje, porque agora premiado faz parte da nossa programação, né? O agora premiado não pode faltar, porque o agora premiado é um jeito que a gente achou de dizer para você muito obrigada pela sua audiência. E hoje nós temos aqui, olha, um super vale compras no valor de 100 reais, vale presente, né? No valor de 100 reais, de quem? De quem? Daquela que é linda e loira, daquela que é um galalau de mulher, daquela que é enorme maceta, Carol Beauty Center. Pensa na bicha, além de ser loura, é ó, sumiu meu braço? Porque é mais ou menos essa altura dela, tá? Tem que sumir pelo menos a mão aqui, viu? Enorme. Carol Nascimento, que é a dona lá da Carol Beauty Center, que sempre tem umas promoções show de bola e é especialista em loira. Agora, já pensou o que é, tu acabar com aquele laranja de bagaço? Aquele laranja de bagaço de laranja, aquele laranja horroroso do cabelo? Vai ficar a loura linda, a loura diva na Carol Beauty Center. Para participar é fácil, você vai ligar 3307-3950, que é o nosso telefone pro agora premiado, para as nossas promoções. Liga, vai falar com a Ingrid e vai dizer, eu quero participar do agora premiado, porque eu não aguento mais esse amarelo bagaço. Amarelo, laranja, bagaço e laranja, não aguento mais. Eu quero um amarelo, um loirado, um louro diva, louro fashion, louro artista de cinema, essas coisas. E a Carol sabe fazer direitinho. Tem vídeo da Carol Beauty Center? Então, solta o vídeo aí para você ver onde é que é. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. Um grande beijo para todo mundo da Carol Beauty Center, que fica lá na Senador João Bosco, do lado do iShop São José. E um grande beijo para todo mundo lá da Galeria do Carrefour, que foi quem me atendeu. Um trabalho eficiente, pessoal, gente maravilhosa e ainda por cima tomei café. Tá aqui, olha. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ele não tá nem deixando eu terminar de falar, né? Com medo de não dar tempo, né, Gisiel? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Presta atenção. Aí ele fica aí com esse negócio de ok, não sei o que, sabe nem o que que é. Vamos lá? 11 horas em ponto, você que tem do outro lado. Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Fim de semana complicado no trânsito, fim de semana complicado nas zonas onde tem áreas de risco. Um fim de semana aí, um domingo problemático, que não teve descanso para diversas comunidades da nossa cidade. E também não teve descanso nem lá no Rio Preto da Eva, nem aqui na capital com acidente de trânsito. Tudo isso por causa da chuva e a gente vai trazer para você os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Três pessoas morrem eletrocutadas depois que o micro-ônibus que elas estavam atingiu um fio de alta tensão no quilômetro 91 da M010. Um carro bateu no poste, o poste caiu, o micro-ônibus bateu, começou a pegar fogo, o pessoal saiu desesperado e acabou sendo eletrocutado. Olha só que tragédia, minha gente, que a gente vai trazer para você aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também notícias aqui na capital igual, um carro também colide com um poste na avenida Maceió, na zona centro-sul da capital. Deixou o trânsito complicado, um perigo danado. Esse é o destaque de trânsito, o poste caiu, caiu o transformador, destruiu o muro da casa, foi um desespero, um pega para acertar. E é destaque também de trânsito que a gente vai trazer para você. Olha só a confusão, o transformador caiu, é transformador o nome desse negócio, olha só o tamanho. Isso é um prejuízo que você não faz ideia, você não sabe quanto custa isso aí para a concessionária de energia elétrica. E se a concessionária for demandar civilmente o carro, se provar que foi culpa do carro, vai ser um prejuízo danado, viu? Olha só que prejuízo. É destaque de trânsito que a gente traz para você aqui da capital. E vamos trazer também a situação das chuvas. Chuvas voltam a causar prejuízo, estrago na capital. Só nesse domingo foram mais de 50 ocorrências, inclusive no Nova Vitória. As áreas mais afetadas foram lá na zona leste da cidade. No Nova Vitória, desabou a casa de novo e os donos da casa tiveram que passar a noite de domingo para hoje, né? De domingo para segunda, nos vizinhos, na casa dos vizinhos. Foi lá no Nova Vitória que desabou aquela casa, lá no dia 27 de dezembro, onde três pessoas da mesma família morreram. A mãe e as duas filhas. E a gente vai trazer para vocês... Aliás, foi a mãe e três filhas. Foram quatro pessoas da mesma família. E também foi nesse dia que morreu, infelizmente caiu também, desabou uma casa no zumbi. E que acabou ferindo gravemente o Gabriel, que morreu, um garoto de oito anos, e que morreu dias depois também no hospital. Desculpe. Então você que tem do outro lado, a gente vai trazer para você todos esses destaques de chuva, desse alagamento. Muitas zonas de risco. Zonas essas que precisam ser atualizadas. Porque o último levantamento foi feito em 2014. E é preciso que se faça uma atualização. Esses e outros destaques a gente vai trazer a partir de agora, no nosso programa da comunidade, que está começando. E a gente abre o programa de hoje, 11h03, com polícia. Solta essa sirene aí. Solta a sirene, Gisele, que a gente vai trazer destaque de polícia. Homem é preso, suspeito de tráfico de drogas, depois de uma denúncia anônima. O caso aconteceu na Compensa Zona Oeste da capital. E sabe quanto que ele foi preso? Ele foi preso com 12 quilos de super maconha, que é aquela maconha do tipo skunk. É destaque de polícia que a gente vai trazer agora. Solta na tela pra mim. Os entorpecentes estavam na casa de Marco Marinho, na Compensa, Zona Oeste. Ele era o responsável por guardar a droga. Ele cuidava da parte logística. Ele guardava e o dono da droga ligava pra ele. E ele, de alguma forma, ele dá um jeito de levar essa droga até o destino. A polícia chegou ao suspeito depois de uma denúncia anônima. Marco já havia sido preso outras vezes. A gente tá tendo uma aproximação muito grande da população agora. E as denúncias chegam e a gente sempre tá averiguando. Os 17 quilos de maconha do tipo skunk estão avaliados em mais de 80 mil reais. Agora a polícia investiga para saber quem é o dono da droga. Marco foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Ele vai responder por tráfico de drogas. E olha só, gente. Olha o delivery como é que funciona, né? Olha só como é... Fulano! 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 Eu quero... Pode trazer... Sabe aquela mercadoria que tá aí na tua casa agora? Traz um tablete pra mim aqui que eu tenho que acabar com a família aqui desse povo aqui. Que eu tô aqui na zona oeste da cidade. E eu quero destruir as famílias aqui da zona oeste. Ou então, fulano! Olha só, eu tô aqui na zona norte. Traz outro tablete desse aí que eu quero destruir aqui as famílias da zona norte. O caboclo desavisado acha... Ah não, eu vou só guardar, eu não vou ser nem processado por tráfico de drogas. Eu só vou guardar. Ledo engano! Tá muito... Redondo! E bem redondo, né? Redondamente enganado. E olha como ele é redondo, né? Redondamente enganado. Quem guarda, planta, transporta, esconde. Não adianta você inventar desculpa. Todos eles dizem isso. Todos eles quando vão presos dizem... Ah, essa droga não é minha não, eu tô guardando pro fulano. Ah, essa droga aqui é do cicrano, não é minha não, eu tô guardando. Não interessa! Não interessa! Ruim não interessa aí, tá? Às vezes depois a gente até grava, tá? Não interessa! Não interessa! É traficante! Não adianta você vir com essa história de que, ah, eu não sou o dono da droga, não. Eu só tô guardando pro fulano ou pro cicrano. É traficante! Vai responder por tráfico de drogas, que é uma lei especial, que ainda por cima prevê uma série de condutas gravíssimas. Porque o crime de tráfico de drogas precisa ser cobrado com muito rigor. Porque é o tráfico de drogas que desencadeia, latrocínio. Ou o tráfico de drogas faz com que filhos se voltem contra os pais, porque ele vira usuário. O tráfico de drogas acaba com as famílias. É o tráfico de drogas que acaba com a sociedade. Então não tem essa historinha besta pra boi dormir, pra jacaré dormir, ou sei lá pra quem dormir, de que a droga não é dele, ou a droga não é minha, ou coisa parecida. A droga é do fulano ou do cicrano. É do fulano e do cicrano e também é sua! E você também vai responder por tráfico de drogas. Então não tem chora minha nega, não tem pra onde correr. Vai responder por tráfico de drogas. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sistema prisional do jeito que tá, não tá bom ser preso não, viu? Nunca foi muito bom ser preso. Melhor mesmo é estar livre. Liso e livre. Liso. Liso, sem um centavo no bolso. Não é muito melhor? Não tem um centavo no bolso. Ou então é pedindo o sinal. Mas ser preso nesse momento, em qualquer momento da sua vida, não é o ideal não, viu? É melhor o quê? É melhor ficar livre, não se comprometer com nenhum tipo de crime. Porque se já tá ruim emprego, você com a ficha limpa, imagina você de ficha suja. Imagina a pessoa que tem antecedente criminal. Deve lá. Roubou. Tá lá respondendo o processo. Se meteu lá num sequestro, tá respondendo o processo. Não é melhor você não ter nada disso na costa? Não é melhor você não ter nada disso no seu nome? E já é difícil você arrumar um emprego? Imagina. Imagina com tudo isso na costa. Aí é que fica difícil mesmo. Então, vambora lá. Vambora organizar a cabeça e sair dessa vida. Quem tá com droga em casa aí, entrega o que tem que entregar. Sai dessa vida, que essa vida não é boa. Nunca foi. Todo o dinheiro que você ganha com tráfico de droga, você gasta com advogado. Pra ficar livre. Aí o pessoal lá da organização criminosa faz um monte de promessa. Não, a gente paga o advogado. Que infelizmente tem colega pra isso, né? A gente paga o advogado. Tu vai ser livre já, já. Vai continuar no negócio, no lead. O ideal é não sair nunca. Porque depois que tu tá dentro, pra sair dessa vida, é mais difícil. Às vezes só sai morto tendo um caixão pra família enterrar. Então, se tem algum amor pela mãe, tem algum amor pelo pai, sai dessa vida, dessa vida louca de droga, de tráfico de drogas. Porque isso não é uma boa vida. E quando você se mete nisso, só tem duas saídas. Ou você vai preso, ou você morre. E aí começam a acontecer execuções, dão cabo da tua vida. Um belo dia aquela pessoa desaparece e ninguém sabe quem é a pessoa. Ou seja, é uma confusão danada. E aí a gente acaba achando corpos jogados por aí, né? Acaba achando pessoas que foram executadas e largadas de qualquer jeito por aí. E aí, como é que fica? Como é que fica? Volta pra mim aqui, diretor. Como é que fica? A gente vai trazer a outra notícia. Olha aqui o que a gente tem pra trazer pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 10 minutos. 11 horas e 10 minutos. Quem vive honestamente, no mínimo, vai ter um enterro digno. Porque quem vive honestamente vai ter uma família que vai colocar você ali no caixão, vai velar seu corpo pra enterrar você. Quem não vive honestamente e vive encrencado com qualquer tipo de coisa, sabe o que acontece? Você morre, você é assassinado, é executado, teu corpo é jogado em algum lugar e quem acaba com teu corpo é o efeito do tempo jogado ali. Não tem nem direito a um enterro decente. Não tem nem direito a um enterro decente. Aí, vale a pena uma vida dessa? Vale a pena uma vida assim, ó? Você é preso, coloca pra todo mundo saber quem você é, né? E aí, vai ficar a vida inteira devendo pra sociedade e devendo pro Estado. Não é por aí. A vida inteira que eu digo, a vida inteira que eu digo, por quê? Porque tu sempre vai estar com aquilo nas costas. Vai ter um momento lá em que você vai cumprir sua pena, vai ter um momento lá em que... E que vai ter um... Seu nome vai ser retirado ali do rol dos culpados, né? Do poder judiciário. Depois que você cumprir toda a sua pena, vai ter essa hora. Mas e aí? Todo mundo já conheceu você como uma pessoa criminosa? Todo mundo já conheceu você como uma pessoa que é traficante? Todo mundo já te conheceu como uma pessoa que cometeu um latrocínio, cometeu um homicídio? Não vale a pena. Não vale a pena. Então são 11 horas e 11 minutos. Sai dessa vida que essa vida não te pertence. Que essa vida não te pertence. 11 horas e 11 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Uma das coisas que aconteceu também ontem na cidade, além de prisões aí, apreensões e tudo, foi muita chuva. Nós recebemos vários vídeos pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959. Olha aí, essa aí é a imagem do Novo Reino que você está acompanhando. Imagens dos nossos telespectadores que gravaram esse momento de grande desespero, porque choveu na cidade. Infelizmente, a gente tem esse tipo de imagem aqui para apresentar para você. Essa aí é uma das ruas, você vê que é um cruzamento, né? Várias ruas ali do Novo Reino, que acabou que a rua Origem Bessa, só o que passa por ali é o micro-ônibus na rua Origem Bessa, no Novo Reino. Olha só que desespero. Você vê as pessoas andando ali com água no joelho, né? Praticamente água no joelho. Aí eu te pergunto, entrou ou não entrou água na casa do pessoal? Entrou. Entrou na casa do pessoal água? E aí acaba com tudo isso. Aí você que está aí do outro lado, tem mais vídeos. Teve alagamento no Nova Vitória, teve alagamento na Zona Leste, no Jorge Teixeira, teve alagamento no Novo Reino que a gente trouxe, teve alagamento no Amazonino Mendes, na rua Gaivota. Mostra para mim. Olha aí a rua Gaivota na Amazonino Mendes. O Amazonino Mendes também foi um dos bairros extremamente castigados na chuva que aconteceu, que caiu sobre a cidade lá no dia 26 de dezembro. Isso aqui é no Amazonino Mendes. E sabe onde teve notícia triste de novo? Onde teve notícia triste de novo, de casa destruída, desabamento e tudo isso? Lá no Nova Vitória. Ontem choveu isso tudo que você está vendo aqui. Aí depois que para de chover, a chuva dá uma trégua, baixa um pouco a água, tem que fazer o quê? Tem que contabilizar os estragos. Foram mais de 50 ocorrências na cidade. Mais de 50. As equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que chamar a gente para o 199, para você ter uma ideia. Não só convocar trabalhador para poder ajudar nas ocorrências da rua, como teve que chamar a gente para a central, para o calcente, para a central de telefonia. Para você ter uma ideia de quanta gente tinha. E o Fred Rocha agora está lá no Nova Vitória e vai trazer para a gente justamente esse balanço. Oi, Fred, já estou vendo que está destruído tudo aí no Nova Vitória, né? Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Nova Vitória, em um desses pontos que aconteceram deslizamentos aqui na capital. Olha só esta casa. Aqui, na verdade, foi destruída devido ao deslizamento daquele barranco que você está vendo ali ao fundo. Por sorte, Márcia Lesmar, não havia ninguém aqui. Nesta residência, no momento em que isso aconteceu. Isso porque os moradores daqui já estavam avisados de que estavam em uma área de risco e, portanto, deveriam sair em caso de chuva. O pai, né, que era o dono aqui da casa, enfim, que é pedreiro, já estava fazendo um bico, inclusive, ontem, quando aconteceu isso aqui. Então, ele não estava aqui dentro. Já a mãe e as crianças, quando viram a chuva, saíram de dentro da residência. Logo após esta saída, a casa veio abaixo. Dá para perceber que ficou tudo destruído mesmo. E quem está aqui no local, presenciando como isso tudo ficou, a gente até entende que seria realmente muito difícil alguém sobreviver, caso estivesse aqui dentro. Um caso muito semelhante a este aconteceu há pouco tempo, aqui mesmo, na Zona Leste. Nova Vitória, próximo deste local. Mas, infelizmente, lá as pessoas não tiveram a mesma sorte. Morreram, né? Mãe e três filhas morreram. Aqui, essa família teve mais sorte e, graças a Deus, não estava no momento deste acidente aqui no Nova Vitória. Daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez para conversar com as famílias. Dá para dizer fácil que, pelo menos, 100 famílias estão instaladas aqui nesta área. Todas em uma situação de risco. Quando chove, tudo fica alagado. São pessoas que moram, sim, em uma área irregular, uma área de risco. Mas que estão aqui há 20 anos. Não estão desde ontem. E não tem para onde ir. Sim, não tem para onde ir. A Prefeitura precisa dar uma destinação a essas famílias. Vale ressaltar o seguinte. Ontem, quando esta casa aqui caiu, a Defesa Civil veio aqui ao local, e instruiu as pessoas para que procurassem casas de familiares ou amigos para passar a noite. Foi o que esta família fez, porque não tinha a mínima condição de ficar aqui, como você pode ver. Mas aí, outras famílias também estão nessa situação. Estão à espera aí do que a Defesa Civil vai decidir junto à Secretaria de Assistência Social. Daqui a pouco, a gente vai voltar mais uma vez. E nós vamos conversar com as pessoas, porque, inclusive, quero relatar já um problema a você. Tem casa aqui que foi vendida, né? Alguém chegou aqui, destruiu, fez a demarcação de terra, 4x4, 5x4. E aí, tem gente que comprou aqui, já gastou, inclusive, uma nota aqui. A gente vai trazer outro problema decorrente das invasões aqui de Manaus e dessas áreas de risco. De antemão, a gente traz aqui essa situação. As pessoas têm sofrido muito aqui na capital, principalmente nas zonas norte-leste, em dias de chuva. E ontem foi mais um dia assim. Eu volto com você ao estúdio, Márcio. Daqui a pouco, a gente volta mais uma vez direto aqui da zona leste, no Nova Vitória. É com você. Obrigada, Fred Rocha. Daqui a pouco, a gente volta com outras informações do Fred, que está ali no Nova Vitória. Local onde quatro pessoas da mesma família morreram no último dia 27 de dezembro. Quatro, a mãe e três filhas. E a gente vai trazer outros detalhes daqui a pouquinho, lá do Nova Vitória, onde o Fred Rocha, hoje, traz o balanço, traz os números do domingo, que foi um domingo tão difícil, de muita chuva, para muita gente na cidade, principalmente quem mora em zonas de risco na cidade. 11h17, vamos embora mudar o assunto, vamos embora amenizar aqui um pouco a notícia, falar de coisa boa, dar uma dica para você que está aí do outro lado. É nesse momento que você para o que está fazendo para prestar atenção no que eu vou te dizer. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, dê adeus à gordura localizada com o MECAP Redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o MECAP Redutor. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o MECAP Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado. Eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu só? MECAP Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. MECAP Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, né? Use você também MECAP Redutor de medidas. MECAP Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige MECAP Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Estão 11 horas e 18, vai já virar o relógio, 11h19. E ainda no programa de hoje a gente vai trazer para você o caso de um homem que foi encontrado, um corpo foi encontrado, escortejado na Avenida das Torres. Está aqui, olha. Olha só que situação, ele deve ter sido jogado aí, com certeza. Não foi morto aí e a gente vai trazer para você já já, ainda nessa edição do programa da comunidade. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto